Galera, beleza? Aqui quem fala é Paulo. Bem-vindo ao meu canal. Galera, o vídeo de hoje eu tô passando aí somente pra deixar um código que foi lançado hoje de manhã. Um código de moeda. Pode ser que ajude alguém aí a upar algum peixe e conseguir uma boa pontuação num desafio, galera. Vamos lá, ó. Código. Só um... avisa aqui, galera, ó. O código depois do C2 é um zero, não é um ó, viu? Porque tem gente que tá confundindo e tá dizendo que o código não tá dando certo, mas aí é um zero. Ó, vamos lá. Resgatar. Ó, moedas. Show de bola aí, vai ajudar alguém. E é isso aí, galera. O vídeo maior era só... o intuito era só trazer o código pra vocês. Até a próxima. Valeu!